oi pessoal tudo bem com vocês nós mais uma vez aqui uma aula de geografia mais uma aula online e eu quero dizer para vocês sejam bem vindos o senhor possa abençoar cada um de nós nessa aula que vocês possam continuar firmes aí nas suas casas respondendo as atividades assistindo as videoaulas para que a gente possa ter durante esse ano a nossa série fechada no final do ano oitavo ano aula número 3 ainda estamos no módulo 3 vamos falar hoje ainda da américa latina nós temos falado nas últimas duas aulas da américa latina e hoje nós vamos continuar falando sobre a população da américa latina ok população da américa latina eu sou professor de geografia Raimundo Cruz e sejam bem vindos como já disse no início da aula a américa latina população é a américa latina pessoal ela tem uma grande diversidade cultural por algumas razões nenhuma delas é em decorrência da união de elementos culturais diferentes povos muitos povos habitaram ali a américa e por isso contribuíram para o povoamento da região daí por que a gente dizer que há uma grande diversidade cultural é nessa américa né no caso aí américa latina ok população com grande diversidade cultural e decorrência disso aí que nós acabamos de falar outros fatores né não é só isso aqui não é outros fatores contribuíram também para o povoamento dessa região o povoamento e colonização olha como é que foi o povoamento da américa latina e aí no módulo de vocês tem essa seguinte informação quando os europeus chegaram a américa o continente não era desabitado eu queria chamar a atenção de vocês que isso foi mais ou menos parecido que isso foi mais ou menos parecido em outros países também aí é um continente né continente americano mas alguns países ocorreu mais ou menos assim também por exemplo quando os português chegaram no brasil o brasil já era habitado ele não era desabitado havia uma população aqui já habitando lá habitando o brasil no caso os nativos na américa latina do mesmo jeito é quando o cara chegou lá o colombo né chegou lá na américa ele já encontrou uma população habitando na américa né quando ele chegou lá já tinha uma população habitando então ele não encontrou o continente desabitado né continuou a habitação a partir dali não já havia é os nativos né e esses nativos interessante que eles não resistiram à colonização europeia é interessante negativamente né porque eles deviam ter resistido essa invasão na minha linguagem né como foi no brasil também né os indígenas no caso a população que já existia no brasil já residia né que já habitava o brasil eles não foram também né suficientemente fortes né para resistir a colonização europeia aqui no brasil do mesmo jeito que foi na américa latina os nativos não resistiram à colonização europeia por alguns fatores um deles era a grande eficácia das tecnologias coisas olha os caras estão aqui né estavam aqui no brasil sem nenhuma tecnologia tecnologia deles era as flechas né os arcos e as flechas né a armadilha deles era essas aí os caras chegam aí com fuzis com armas pesadas tecnologias avançadas já né já era os países os países que estavam se desenvolvendo né já começando a se desenvolver o que foi aí na europa que se desenvolveu o primeiro país no caso a inglaterra né então esses países já venham com uma tecnologia mais avançada do que nós também que os povos aí da américa principalmente na américa latina então tinha uma grande eficácia né nas tecnologias principalmente pessoal nas tecnologias militares né no caso aí na época dos europeus chegando na américa latina aí eles não foram suficientemente fortes né para resistirem à colonização europeia simplesmente eles não aceitaram né mas tiveram que receber né os esses na minha linguagem né esses invasores ok nessa época gente em diferentes partes da américa latina viviam povos distintos cada qual com cultura e línguas próprias de línguas próprias olha só aí nós temos aí o exemplo dos artecas no méxico os maias né na américa central e os incas na américa do sul certo três povos né que já habitavam esses essas áreas aí do continente americano né os artecas no méxico no caso aí na américa central os maias na américa também na américa central os artecas só no méxico né os maias na américa central de modo geral e os incas na américa do sul também de modo geral aí tem a denominação desses desses povos né principalmente depois a gente vai ver na aula seguinte provavelmente na aula de quinta-feira nós vamos ver aí os povos que habitaram aí a américa latina logo nesse início né nesse início né da colonização aí vê veja o mapa a seguir esse mapa aqui que não tá lá essas coisas mas dá para a gente observar américa latina provável distribuição dos povos pré-colombianos eram os que já habitavam quando né chegou a colonização aí na américa latina é os Guaraque é os caraíba olha só aí na na américa latina né os tupi mas tupi ali no norte do Brasil é o G Guarani tupi novamente lá chegando para o sudeste do Brasil e os araucano lá no sul do Brasil né e passando aí para Argentina e outros países aí e aí a gente percebe aí na na legenda do mapa aqui no cantinho esquerdo é inferior tem aí a legenda né o verde e a civilização inca que tá aí no na América do Sul né a América do Sul abaixo da linha do Equador um pouquinho só acima da linha do Equador mas o restante todo tá abaixo da linha do Equador passando pelo troco de Capricórnio ok a a legenda mais ou menos amarelada né abóbora aí sei lá uma cor aí mais ou menos nem vermelha nem amarela mas é a civilização Maia ok que tá aí toda América do Sul certo toda América do Sul e lá em cima também mas nós não estamos falando mais lá da América do Norte né só da América Latina mas aqui em toda América do Sul estão aí os maias e os Astecas aí no México né os Astecas no México ok então esse mapinha aí que a gente percebe aí os habitantes pré-colombianos aí América Latina antes da colonização que esses povos pessoal eles constituíram nações e contavam com cidades populosas e essas cidades elas eram repletas de palácios e monumentos olha só gente tem que tirar o chapéu para essas para esses povos né que são muito antigos né e as informações que a gente tem é que esses povos eles eram povos bem sábios que diz respeito a construção a matemática a agricultura né eram povos que tinham já tecnologias avançadíssima nós vamos ver já já no outro slide mais para frente já estou adiantando eram povos que tinham assim ensinamentos valiosos né que até hoje né eles nos ajudam no que diz respeito a isso que eu acabei de falar né na agricultura na matemática né em outras áreas do conhecimento né então esses povos que tinham os povos eles constituíam nações e contavam com cidades populosas repleto de palácios e monumentos aí no modo de vocês mostra alguns monumentos alguns palácios né observem aí né as fotografias né que tá passando que tá vendo aqui que você tá vendo aí no seu modo então tinham técnico de construção avançadíssimo que eu já falei né e amplo conhecimento sobre astronomia matemática e agricultura então eram povos sábios né povos que tinham realmente já um digamos um conhecimento muito intenso né é no que diz respeito a essas áreas aí ou essas áreas aí do conhecimento né astronomia a matemática e a agricultura da agricultura ok também existiam povos seminômades né entre esses povos que nós estamos falando aqui existiam aí os seminômades quem são esses povos que faziam pessoal os seminômades né e eram povos que se mudaram de tempos em tempos para explorar recursos em novas áreas eles é desenvolviu uma tecnologia aqui no determinado local né vamos pensar aqui na agricultura né tomava um pedaço de terra aqui plantavam colhiam né e depois eles mudavam né de tempos em tempos eles mudavam eles mudavam dali e iam para um outro local né ocupavam novas áreas e exploravam novos recursos essa era a temática né essa era a dinâmica desses povos né os seminômades que se mudavam de tempos em tempos para explorar recursos em novas áreas ok gente esses recursos né que nós estamos mostrando aqui nessa aula eles servem para que vocês possam agora buscar no seu módulo né estudando buscar informações estudando e respondendo as atividades então agora você já está com o módulo em mãos né observa aí no roteio que você recebeu também e parte aí agora para a resolução das atividades ok então essa ou essas eram as informações que a gente é que a gente tinha tinha para vocês nesse dia espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho sobre a américa latina desta feita falando sobre a população da américa latina na próxima aula vamos falar sobre os povos que habitaram essa parte aí do planeta né inclusive nós né brasil que estamos aí inclusos né o brasil está dentro desse território chamado américa latina ok fiquem com deus fique na paz tudo de bom para vocês e até a próxima tchau tchau Tchau!